Olá amiguitos, acredito que a maioria dos senhores já devem ter percebido que esse deixou de ser um vlog para revisar junk foods, isso aí é secundário agora nesse canal familiar brasileiro a força motriz, o core, o núcleo duro desse gênero canal é mandar salves dessa vez vamos mandar um salve para Manu Ferreira e Guilherme Garantini dois amiguinhos do canal que pediram um salve, um salve para os senhores, meus queridos inscritos agora entra um salve e outro, a gente também não é de ferro, vamos fazer um review aí só para manter a tradição o que nós temos aqui, Brazilian Coffee é um chocolate com um carácter baseado naquela bala Brazilian Coffee dessa empresa Florestal uma boa bala, eu gosto bastante, gosto muito de bala de café mas esse logo é meio caído né cara, a Florestal devia dar uma repaginada nisso aqui a embalagem em si é bonita, ela é classuda e tal, mas aqui ficou meio sei lá, parece meio, foge um pouco ao estilo mais elegante, mais clássico do conjunto né na verdade é o seguinte cara, é um chocolate branco em vez de ter aquele cooking cream são pedacinhos da própria bala de café então deve ser muito interessante, deve ser gostoso vamos provar para ver qual é que é tinha uma outra dessa daqui cara, que era chocolate ao leite mas eu não me lembro de ter comido provavelmente eu estava meio breaco eu estava meio chapado quando eu cheguei e aí acabei consumindo aí para dar aquela acelerada na glicose e não atentei, não é? porque vocês sabem muito bem, aliás hoje faz 5 anos comemorando 5 anos que eu parei de beber é uma data muito legal e inclusive amanhã vai fazer 5 anos em um dia que eu voltei a beber e voltei com tudo dicas de passagem, voltei com tudo mas sem mais delongas porque isso aqui não é mais um vlog de reviews é um vlog de salvos, salvos já foram dados então temos agora que apenas finalizar aqui com um pequeno review olha só, ele lembra um pouco a característica do cook's cream que é aquela barra de gordura vegetal hidrogenada com pedacinhos de biscoito mas aqui não é pedacinhos de biscoito, é pedacinhos de bala eu acho isso fantástico, hein cara hum, aquele cheiro de hum, hum dá lixos surpreendentemente dá lixos, hein eu não esperava o chocolate branco de um tempo pra cá ele ficou péssimo, né mas esse aqui lembra muito o Galac lembra o antigo e querido e saudoso Galac quando você já não queria dar uma variada no chocolate ao leite você encarava um gal... cadê o meu... cadê o meu isqueiro? encarava um Galac é ou não é? ele lembra muito o Galac com esse diferencial das pedacinhos de bala cara, gostoso mesmo, hein? vou procurar o ao leite só pra... me animou bem 4,50 a barra eu não realmente... só elogios só elogios porque a gente imagina que uma empresa que faz bala não ia, né, se esmerar, vamos dizer assim com tanta dedicação, com tanto ardor à produção de chocolate é como o cara que faz tira em quadrinho e o cara que faz história em quadrinho o cara que faz tira ele pode eventualmente fazer uma história em quadrinho mas não quer dizer que ele vá navegar nesses dois mundos de maneira tão... vamos dizer, na excelência né, em geral o cara manda melhor na tira e faz seus quadrinhos pra ter ali o... desenvolver o personagem ter o personagem na banca e tal mas o lance dele é no jornal mesmo, né ou o cara do quadrinho que faz sua história em quadrinho mas, tipo, o Turma da Mônica mas tem ali um pé também nas tirinhas de jornal pra manter o personagem e tal somente pra quem não lê o quadrinho é mais ou menos isso é o cara que faz bala não necessariamente o cara faz chocolate e o cara que faz chocolate não necessariamente faz bala porque eu trouxe esses dois eu fiz esses exemplos entre balas e chocolates e tiras e história em quadrinho não sei provavelmente porque tem uma história em quadrinho aqui embaixo e mais um pouco embaixo tem uma tira talvez seja isso mas independente do motivo eu acho que cabe essa analogia digamos assim realmente gostoso e os caras mandam bem, velho mandaram bem mandam bem nas balas e agora estão mandando bem no chocolate e eu só tenho a felicita-los felicita-los por isso abraços e aí e aí e aí e aí Obrigado.